A Constellation divulgou novas vagas sem e com experiência para o Rio de Janeiro. A Constellation é uma empresa voltada para atividade petrolífera e esta semana divulgou novas vagas de emprego de estágio e analista para residentes do Rio de Janeiro. Existem vagas sem e com experiência na função. Não perca essa oportunidade e ouça quais são os requisitos e como se quer didatar. Uma informação, eu vou falar as vagas ofertadas e os requisitos estarão especificados abaixo na descrição do vídeo. Estarão especificados abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá. As vagas são... Opa, peraí que deu um probleminha. Pronto. As vagas são estagiário de DPO, estagiário de suprimentos e analista contábil pleno. Como se candidatar? Os candidatos que desejam se candidatar deverão fazer o cadastro dos seus dados no site da empresa, que possui o seu próprio portal de oportunidades e todas as candidaturas podem ser realizadas através dele. Lá poderá enviar o seu currículo devidamente atualizado, com curso e certificados. Para fazer isso, basta clicar no link que estará abaixo na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, essa é a informação de momento. A empresa Constellation divulgou novas vagas sem e com experiência para o Rio de Janeiro. Peço a todos que se inscrevam no canal, clicando neste card aqui do lado. Não se esqueça de também ativar o sininho para receber as notificações. Um forte abraço. Até a próxima. Atsumos